Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 42ª reunião público-ordinada da diretoria. Hoje temos o coro de três diretores. Como sabem, o mandato do diretor Jurosa terminou na semana passada e o diretor Tiago conta-se em viagem a serviço. Temos para aprovação a ata da 41ª reunião público-ordinada. Indago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 41ª reunião público-ordinada da diretoria. Solicito que o secretário enuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro. Bom dia a todos. Inicialmente informo que o item 5 foi retirado de pauta. Senhor secretário, eu também adiciono que o item 2 e 6 estão retirados de pauta. Então, ratificando as informações, informo que os itens 2, 5 e 6 foram retirados de pauta e que o item 18 foi destacado do bloco. E com isso, a ordem de deliberação aprovada pelo diretor-geral será primeiramente os itens que compõem o bloco, excluindo o item 18, que foi destacado, seguido pelos demais itens, conforme o ordenamento prévio da pauta. Assim, passo a chamar o conjunto dos itens de 10 a 22, excluído aquele destacado, o item 18, tendo em vista que serão deliberados em bloco. Lembrando que os respectivos votos e minutas de ato administrativo estão disponíveis no nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 1º de novembro, conforme preconiza o artigo 12 da norma de organização número 18. Bem, Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto à votação. Então, o bloco compreendido dos itens 10 a 22, exceto o item 18, que foi destacado, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo.